Música 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 Ao se mais eu encontrei Ali na cruz De Cristo Música Música Não tinha onde Te abrirá Senão na cruz de Cristo ouvindo o rei ouvindo o rei já escolhi Senhor e eu ouvindo o som já posso ouvir a linda cruz de Cristo a linda cruz de Cristo o rei a rei vem e se está e eu te dou meu mestre adorarei o rei em dor que cada cruz salvou mim e com teu trono cantarei loucos em fim ao Deus meu mestre que cada cruz é que cada cruz me com Jesus Eu estarei com Cristo Eu estarei com Cristo Eu estarei Eu estarei com Cristo